Faltando menos de dois meses para o Natal, o comércio em Caxias já começa a ganhar uma movimentação diferente. Algumas lojas iniciaram a exposição dos primeiros itens natalinos na esperança de maior retorno financeiro. Os lojistas garantem que os clientes já estão comprando os produtos de Natal. Esse ano a procura de produtos natalinos começou bem cedo. Desde quando a gente começou a descer a primeira mercadoria no nosso estoque, então a gente já está renovando. E está bem grande, temos várias novidades e a gente espera o nosso cliente vir comprar aqui na nossa loja. Neste ano, os itens tradicionais não perderam espaço, mas também terá novidades. Já vendeu muito pisca, muitos festão, vários artigos para decoração de mesa, então a gente já está fazendo a reposição. A Câmara de Dirigentes Logistas, CDL, se antecipou e já lançou a campanha de Natal. Nesta edição, os consumidores caxienses terão a oportunidade de participar do sorteio de geladeiras, motocicletas, fogões, um carro e mais prêmios. Esperamos um crescimento aí 10. Muito bom e nós estamos confiantes. E a gente vai mover essa mola propulsora do comércio na nossa economia. Outra campanha que também movimenta a cidade é o Natal Iluminado. Realizado pelo poder público, Caxias ganha diversas instalações natalinas pelas ruas. A Avenida Alexandre Costa, por exemplo, ficará assim, com uma decoração especial. Nós já estamos praticamente com tudo pronto, né? Semana que vem começa a ser montada aqui a estrutura da Casa do Papai Noel, como é feito todos os anos. Esse ano nós estamos preparando uma grande surpresa. Na verdade, serão três grandes surpresas. Além do acender as luzes da cidade, juntamente com a trama teatral, teremos um outro momento também, que é um momento tecnológico, que vai atrair muita atenção da população caxiense. E após o Natal também, uma outra situação, que é uma comédia que vai falar sobre o ano que está chegando, as perspectivas para o ano seguinte, o que poderá acontecer no ano de 2020. E é um momento que a cidade vive, que espera, o mercado, ele movimenta, as pessoas começam a vir para a cidade de Caxias passar natal com seus familiares. A gente entrega esse grande presente através da administração do prefeito Flávio Gentil, que é preparar a cidade para receber os nossos amigos caxienses, os nossos amigos turistas também, que por aqui vão passar.